Meu nome é Luiz Salomão Zalbergas e eu tenho feito intervenções artísticas com a cultura do lugar. Os painéis que eu represento, que eu pinto, representam a cultura do lugar. Esse painel, por exemplo, chama-se Gamela em Família. Gamela porque é esse prato feito de madeira, onde bota a comida e todos da família se reúnem para comer. Então é uma representação imaginária, mas de uma tradição daqui do lugar e das regiões em volta. Não é só daqui, mas aqui é muito forte. Antigamente não tinha garfo aqui, garfo, colher, não tinha, era tudo na mão. Então esse painel representa essa cena, esse ambiente que eu tento traduzir de forma pictórica. Então essa é uma das cenas, como tem outras que eu vou mostrar para vocês. Então esse quadro já está muito adiantado, embora não terminado. Eu tenho que deslocar as luminárias, reposicionar a luz. Vai pintar tudo isso aqui. Isso aqui também vai pintar da cor da parede. Quando for a cor, isso aqui vai ficar dessa cor. E vamos botar uma mordura em volta para finalizar o trabalho. Vou passar o verniz ainda para poder selar, porque a previsão de permanência com o sol, com a chuva, aqui é quatro, cinco anos. Depois de quatro, cinco anos, eu estando vivo, eu venho e dou outra renovada, como eu tenho feito com outros trabalhos aqui. Cinco, seis anos, eu volto outra vez. Os painéis são grandes, então denotam muito tempo. Mas eu devo ter aqui uns 30 a 50 painéis no entorno. De 30 a 50. Eu estou trabalhando há uns 25 anos aqui. 25 anos. Então, eu tenho várias cenas em que eu represento a atividade cultural daqui. Por exemplo, aqui mesmo, nesse trabalho, isso aqui chama A Saga do Garimpo. É a atividade em que os garimpeiros faziam a extração. Então, isso aí é em cima de uma realidade que acontecia aqui em Palmeiras. Acontecia aqui na cidade de Palmeiras, do qual nós pertencemos. Então, nós temos aqui a atividade da venda do garimpo, do diamante, o pessoal indo para a roça para fazer a garimpagem, a busca do cascalho para lavar, para lavar aqui na água para poder pegar o diamante. É uma cena que representa a atividade que hoje já não tem mais. Hoje já acabou. A não ser quando chove muito, o povo vai lá para a serra para lavar o cascalho para poder pegar o diamante. Quando chove muito, muito, porque tem que ter água para lavar. E aí, embora tenha sido proibido, algumas lavras manuais, lavra porque vai buscar o diamante, manuais, localizadas e pontuais, elas ainda funcionam. E aqui nós temos um outro trabalho, infelizmente não lindo, porque o lixo está aqui, está interferindo. Mas é a história de um tropeada. É uma tropa de animais que saem da cidade de Orobó, Morro das Flores, e vai até Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Lapa, montados, e eles passavam por aqui. Aqui era roteiro dessa tropeada. Então, quando eles passaram aqui, eu estava aqui presente, pintando. Aí eu aproveitei e fiz esse trabalho. Porém, durante a vinda deles, um animal fugiu. Aí ele chama Burro Fujão. O Burro fugiu. Aí eu coloquei ele como se estivesse voando. E passaram-se dois, três dias para encontrar esse animal que estava perdido na serra. Então, isso também é uma característica, é uma descrição do roteiro do pessoal que sai do Orobó, que fica em Rua Barbosa, no lugar chamado Morro das Flores, até o Bom Jesus da Lapa, onde tem a Romaria, a Romaria de crentes que vão para lá, para a gruta, fazer as suas reverências. Nós temos aqui um outro painel. Aqui, esse painel aqui, é a Saga do Café. A Saga do Café. Depois vou ter que pedir para cortar. Eu já fiz a restauração desse trabalho duas vezes. Já está queimado outra vez. Você está vendo que a tinta vai queimando, mas aqui representa a cultura do café. O café é plantado, colhido, moído, e aqui se resume ao café no fogão, sendo coado para que o agricultor, o roceiro, tomando café aqui no final da tarde. Então, é essa característica que tem esse trabalho. Esse trabalho aqui é o Forró de São João. Representa os músicos que patrocinam e que fazem a festa do Forró, que é a dança do São João, tradição daqui. Então, eu pude representar esses personagens até aqui, copiando. Eu pedi para eles pousarem, e muitos dos personagens que aqui estão, eles foram tirados da realidade. Eu fiz um esboço e coloquei aqui. Então, os músicos estão aqui tocando. Esse personagem aqui representa o leilão, o leilão da quermessa. É onde que tem que arrecadar dinheiro. Então, tem um gritando, quem vai comprar galinha? Quem vai tomar o... Aí, as pessoas vão e compram para poder arrecadar dinheiro para a festa de São Sebastião, que é essa aqui, que é a festa principal aqui da vila. Música 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 E aí Amén Música Como sabe, seu pai nasceu na Lituânia, na cidade de Minsk. Sim, mas talvez você saia de que é Belarússia ou Rússia em período? Ele nasceu na Rússia, na Bela Rússia, na Lituânia. Agora Minsk é Belarússia. Mas ele nasceu na Lituânia. No registro dele, está nascido em Minsk, na Lituânia. E ele era gravador e também, de certa forma, artista, porque ele desenvolveu a habilidade de fazer moedas. Ele era ferramenteiro e gravador. Ele teve essa educação rígida alemã. Tomava bolo na mão se não soubesse fazer as coisas. Aqui nós temos um outro trabalho que representa o forró de São João, lá na festa do Seu João. Seu João é esse personagem aqui, que ele, durante a festa de São João, ele fazia na casa dele, lá em cima, o forró. Então as pessoas aqui estão dançando, o pé de serra, forró de pé de serra. E aqui é a rua da casa dele, a Rua do Lagedo. Ele está aqui, nesse aqui também, olha ele aqui, sentado. Dois vezes. E por que, se ele faz essa festa, por que ele não dança? Porque ele, ah sim, boa pergunta, não sei, ele já está velho. Boa pergunta, mas já foi muito, ele era, ele tocava violão e gostava muito de festa. Mas você fez uma pergunta que eu vou procurar saber, porque ele não fazia. Então aqui é a tradição, o pessoal tomava o quentão aqui, que é a bebida quente, porque é muito frio durante o São João aqui, a temperatura cai muito. Então, eu fiz essa representação aqui da vida dele. Ele morreu com 102 anos. Então nós estamos aqui, fizemos essa homenagem a ele. E aqui também. É o mesmo trabalho com a outro ângulo, outra perspectiva. Então, durante a festa de São João, o pessoal coloca aqui no galho, um galho de árvore, vários presentes. Aqui tem garrafa, tem latas de sardinha. Vários presentes colocados, que quando o fogo chega no ápice, aí queima, aí quando cai, todo mundo corre para buscar os presentes que estão aqui nessa árvore. Então é um corre-corre, depois que o fogo pega nessa árvore, nesse galho. Então o pessoal está correndo aqui para poder pegar. Como se trata do nome dele, seu João Francisco dos Santos. Então João é um santo, Francisco é do outro. Então eu representei aqui o São Francisco com os animais, que o nome dele é João. João que era o anunciador, anunciador da luz de Cristo, que ele anunciava e ele tem essa representação do carneiro. Mostrando que a flor, o amor, o amor vinha encarnar na terra para poder ajudar os homens. E aqui é o evangelho... Ah, esse aí é o porco espinho. Porco espinho. Animal da região. Aqui o tatu, coelho, cachorro, pássaro. E ali eu fiz o anjo anunciando a vinda do Jesus. Uma representação gráfica também. Esse foi feito o ano passado, tem um ano que eu fiz esse trabalho. Então eu passei o verniz, ele está segurando o calor, o sol, as interferências climáticas. E esse aqui é um trabalho também representando a tradição. A tradição aqui é procissão das águas. A chegada da procissão das águas. Quando tinha muita seca, as pessoas se reuniam e começavam a rezar e fazer a procissão. Andava pela cidade carregando as flores com um pote de água que pegava no rio para poder trazer a chuva. Então, rezando, rezando para chover. Então, esse quadro já tem algum tempo. Eu já fiz a restauração no ano passado. E sempre eu procuro manter a pintura viva. E cada vez com mais cor, com mais experiência e com mais determinação. Então, essa igreja representa essa igreja de São Sebastião, que tem a festa no dia 20 de janeiro. 19, 20, 21 de janeiro, como foi esse ano. Essa é a igreja principal? É a principal. É a igreja católica principal. Eu conheci o Capão em 1982, quando eu vim para cá, tem 40 anos. Então, eu gostei muito do lugar, mas não tinha a infraestrutura, como água encanada ou energia elétrica. Não tinha nada. Então, o lugar era muito rústico e muito afastado da capital. É difícil, toda a vida aqui era muito difícil. As pessoas saíam para trabalhar em São Paulo, porque não tinha mão de obra, não tinha demanda, não tinha serviço. Então, eles vieram para cá, para São Paulo. Mas, depois que o Capão desenvolveu e começou a ser um ponto turístico, as pessoas que estavam em São Paulo vieram de volta para cá. Houve um retorno, porque tem mão de obra. Aqui nós temos outras representações pictóricas do trabalho. Uma parte aqui representa o circo do Capão. Esse trabalho aqui eu fiz em conjunto com um colega meu, Zéu. É o mesmo que pintou essas casas redondas e pintou aqui esse tipo de trabalho aqui, esse aqui. Aquele lá é um artista escultor. Quando a gente vinha para cá para tomar uma cerveja, a ideia cresce e nós fizemos essa intervenção. Isso aqui representa o povo andando para a roça, o cachorro, a galinha. A representação das cachoeiras e do lugar de uma maneira artística. Os nativos levando panelas para lavar no rio, porque não tinha água encanada. Carregando água na cabeça, ia buscar de volta. Então também é uma representação do lugar. Isso aqui representa o bar aí dentro. Aqui, né? Essa casa. O dono, o dono Valtinho. Ele ficava assim. Então, aproveitei um momento mágico e consegui representar ele no balcão da pintura. Esse já é um trabalho do amigo. Tem muitas representações também, de acordo com a história que a gente, no momento de alegria, estava representando. Como tem aqui. Escorro aqui, ó. É um antigo bar. Chama Bar de Bai. Bai era o dono do bar. Então tinha um sinuque, então ele já morreu. Então eu procurei representar a cultura na época que eu estive aqui. Aqui é o bar do sinuque. Então eu procuro representar no lugar uma tradição que tem a ver com o desenho, com a pintura. Esse aí é o Salão da Festa, onde aconteceu o forró. Eu fiz uma repintada agora. Acabei de pintar ele. Ah, ele é forró aqui na entrada. Não é rua? É. Esse é o Salão do Forró. Salão da Festa. Onde acontece o maior dos eventos. Então eu representei a feira lá em cima. Representei as atividades agrícolas e econômicas do lugar. Com a visão criativa do lugar. Estão representando aqui o agricultor. Aqui a enfermeira. A enfermeira do posto de saúde. E aqui o Papai Noel Preto Rastafari. Que trazia presente aqui. Ainda tem essa tradição. Essa tradição. Então aqui é onde acontecia o forró. É a representação de dentro dessa casa. Os músicos tocando. Aí tem dois músicos que estão viazinhos. Eles já morreram. Eles já não existem mais. Mas ele inspira o sanfoneiro que está aí tocando. Ele inspira o sanfoneiro que está aí tocando o forró. Então como diz. Aqui nós temos aqui o leiloeiro do forró. Leiloando a galinha. E aqui são os personagens. Que são daqui do lugar. Entre eles aqui o palito. Do licor do palito. Que representa a solta dos animais. E o ambiente. A casa do garimpeiro. Quando vai na lavra lá em cima. Eles aproveitam a toca. Que é uma depressão na pedra. Reverte ela com pedras. Para poder fazer a lavra do diamante. Então era um lugar onde eles ficavam uma semana. Trabalhando para poder extrair o diamante. Essa casa funciona como salão de festa. Para dançar. Atividade de ginástica. É uma casa comunitária. Que ela é mantida através da doação. Das pessoas. Durante a festa de São Sebastião. Então isso aí agora foi recentemente feita. E aí nós fizemos essa restauração. Depois de oito anos. Nós voltamos a fazer. Já estava queimada a tita. E aí voltamos a apresentar. Isso aqui representa um dos. Um dos personagens que já morreu. E ele era muito comunicativo. Tanto é que ele tem. Embora tenha uma pessoa antiga. Ela tem o símbolo do hang loose. Que ele gostava muito do pessoal jovem. Então se inter... Ele conversava muito bem com as pessoas. Interrelacionava bem. Isso aqui representa... Representa a festa de São Sebastião. O levante do mastro de São Sebastião. As pessoas se juntam para levantar o mastro. Que dá início a festa de São Sebastião. Então é uma representação gráfica. E aqui é outra representação. Do terno de reis. Terno de reis. Terno das ciganas. Em que as pessoas vão andando. E processando. E cantando e dançando. Com alegria. Durante aqui o roteiro. Então aqui nós temos esses concentrados. Agora tem um outro lá na frente. Muito obrigado pela mostração dos seus trabalhos. Muito interessante. E esse é claro que não todo na cidade. Tem mais. Tem outros lugares. Precisa ir aqui e ver todos. É. Aí você tem que andar. Porque tem vários lugares lá longe. Durante. Tem... Eu sempre vou procurando parede. Eu sou um namorador de paredes. Eu fico buscando lugares para fazer a intervenção. Acho que você mostra muito bem a alma dessa... Isso. Isso. E aí eu tenho essa oportunidade. Porque eu vivenciei. Não é só... Além de eu captar a história. Eu vivenciei. Então nós vamos aqui fazer a... Uma conclusão, a demonstração da pintura. Uma pintura. Há dias. Horas. Eu faço 20, 30 horas em 15 dias, 20 dias. Um mês. Depende do lugar. Sempre o lugar é muito pesado. Eu tenho que limpar. Eu sou muito esponja. Eu puxo muita energia. Isso me abala. Porque tem muita sujeira. Aí eu sempre procuro colocar o painel num lugar que tem possibilidade. Ao mesmo tempo tem muita energia negativa. E aí eu recebo a pancada. Eu tenho que processar ela para poder limpar. Tanto é que você vê o lixo ali. O pessoal faz xixi por aqui. Tudo isso... E aí eu vou te ver. Tchau.